E aí família, tudo verde? Hoje eu tô muito estressada, então fiquem comigo nesse vídeo pra vocês entenderem porque eu não acredito que o Anderson Barros e o Sr. Gagliotti fizeram isso. Só lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você por dentro de tudo que acontece no mercado da bola. O OneFootball que está com uma cara nova, mais moderno, mas com a mesma credibilidade de sempre, trazendo informações, tudo sobre o seu clube do coração. Inclusive se você não sabe como acompanhar o jogo hoje entre Palmeiras e Bahia, está aí, gente. É só baixar o aplicativo do OneFootball e acompanhar o jogo em tempo real. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O aplicativo é totalmente gratuito. Tem pra Android, tem pra iOS. Você não vai ficar de fora dessa, né? Bom, então vamos aí para as informações do Palmeiras. Antes eu queria só pedir o apoio com o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda e já ativando esse sino da notificação aí. Tá vendo esse sininho que está aqui embaixo? Do lado do inscreva-se. Gente, ativem, que assim vocês não perdem nada, nenhum vídeo novo aqui do canal. Tá? Eu trago muitas informações hoje. Tô estressada, sim. Eu queria ter feito esse vídeo ontem, falar sobre isso ontem, mas eu não consegui. Então eu deixei para falar hoje. Mas antes eu venho com uma boa novidade, boa, ruim, não sei, interpretem aí da maneira que vocês quiserem. Eu vou até deixar no card que eu falei sobre essa negociação, no penúltimo vídeo que eu fiz aqui para o canal, que seria sobre o Scarpa. E o Clube Árabe já fez a oferta aí para o Palmeiras, né, que gira em torno de 27 milhões de reais. O Palmeiras não gostou do valor e fez uma contra-proposta, que seria em torno de 54 milhões de reais. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Eu já falei para vocês aqui sobre se eu queria que o Scarpa ficasse ou não. Eu queria saber a opinião de vocês, se com toda essa grana vocês venderiam o Scarpa, ou vocês acham que é pouco. O que vocês fariam se vocês tivessem o poder aí de negociar esse jogador do Palmeiras, né? Então deixa aqui nos comentários. E já vamos aí falar sobre... Por que a Cássia está estressada? E também vou falar sobre os desfalques aí do jogo de hoje. Mas por que a Cássia está muito brava? Eu acredito que quem me conhece, quem me acompanha aqui no canal, já deve saber o motivo exato. Mas, gente, o principal motivo de eu estar estressada é porque o Palmeiras emprestou o Alanzinho. Eu tenho meus motivos e eu vou falar aqui para vocês. Eu sei que muita gente pode dar risada, achar que, sei lá, eu faço vídeo aqui por diversão, ou como um passatempo. Primeiro que eu gravo aqui para o canal, porque eu gosto do que eu faço, porque eu gosto de falar de Palmeiras, porque eu gosto de dar informações, porque eu tenho informações para passar para vocês. Vocês podem achar que eu não tenho contato dentro do Palmeiras, mas eu tenho. Eu não gosto de ficar falando aqui porque eu não preciso ficar me engrandecendo por causa disso. Quem me conhece sabe, né, que assim, eu não posso falar os nomes, mas eu já estive, já ouvi de dentro de uma pessoa lá no CT uma seguinte... Vocês vão lembrar que eu já falei outras vezes aqui no canal. Uma seguinte frase... Cássia, por que você acha que o Palmeiras escala tanto alguns jogadores e outros não? Deixa eu falar uma coisa para você, Cássia. Jogador que não é escalado, não é vendido, não é emprestado. Jogador de banco, não vale nada. Por que que muitas vezes Borja e Deverson foi escalado? Por que que muitas vezes eu me descabelei aqui falando que, pelo amor, que eu não aguentava mais ver o Deverson como titular do Palmeiras e ele era colocado? Por quê? Será que o que eu estou falando aqui é tão fora da realidade assim? Se você for 1% esperto, você vai se ligar e falar opa, o que a Cássia está falando tem razão. Quantos jogadores nós aguentamos aqui que a gente não aguentava mais ver a cara, mas que era insistência. Técnico colocava. Era um, era o Felipão, podia ser o Mano, podia ser o Roger Machado, podia ser o Luxemburgo. Quem quer que fosse o técnico, esse jogador era escalado. E tantos jogadores que a gente gritava, pedia para que fosse escalado, não era. Empresários fortes, também. Também pode ser um dos motivos. Mas, o que me deixa indignada no meio disso tudo, é que um jogador que nem foi utilizado, acabou de ser emprestado. Isso mesmo. O Alãozinho foi emprestado para o Guarani para disputar a Série B, né, provavelmente depois do final da Série B ele volte. Mas eu fico indignada, porque, poxa, deram oportunidade para o Gabriel Menino, deram oportunidade para o Verão, deram oportunidade para o Patrick de Paula, e por que não usar um Alãozinho? Ah, mas é porque o Alãozinho é tão pequenininho, tão frágil, né, ele é muito pequeno. O Soteldo é grande, o Soteldo joga muito mais que, Hã, Vi de Lucas Lima, Scarpa, Veiga, sei lá, posso citar um monte de jogadores do Palmeiras aqui, né. É, eu sei que o Alãozinho pode ir para o Guarani e não render, ou pode ir para lá e jogar muito. Mas eu queria que esse jogador fosse testado aqui no profissional, porque há quanto tempo a gente pede um meia? Há quanto tempo o Palmeiras está atrás no mercado, disse que de uma oportunidade de mercado é para contratar um meia? E esse jogador pode estar aqui, nós acabamos de negociar ele. E nem foi por um caminhão de dinheiro, porque se nós estivéssemos falando de valores aqui, talvez eu poderia pensar mais friamente, né, poderia falar, não, beleza, numa situação financeira que nós, que o país está vivendo, né, talvez um caminhão de dinheiro legal, mas nós estamos falando de empréstimo, ótimo para o jogador, perfeito, o jogador vai ter a oportunidade dele, aqui ele só estava esquentando o banco, então para o jogador está tudo bem, sabe, eu fico feliz por ele, mas por essa, porque para mim é uma cagada, por essa cagada não, por essa cagada eu fico irritada, eu fico muito chateada, tá, poderia ter acontecido do Alãozinho ter sido utilizado, e vocês terem falado aqui, Cássia, você não pediu tanto jogador, não está rendendo, mas eu queria ter queimado a minha língua, eu queria ter estado errada, eu queria que vocês, esse aqui comentário falasse, você está errada, Cássia, mas eu não tive como saber, não tenho como saber, se quando ele vai voltar, ele vai ser utilizado, não sei, se ele vai ser vendido, não sei, a única coisa que eu sei, é que o Palmeiras mais pensa nessa vida, é fazer dinheiro, com os nossos meninos da base, achei que se tivesse mudado, mas, pelo jeito, não mudou 100%, né, inclusive nós temos jogadores aqui, que é os desfoques, que eu iria falar para vocês, que é o Verão, que está há 41 dias, parado, um jogador aqui de 20 anos, acho que é mais ou menos essa a idade dele, que diz que era uma contusão simples que ele tinha, está há 41 dias, parado, alguma coisa não está certa, semana passada eu trouxe a informação aqui para vocês, que o Lucha disse que ele já estaria disponível para jogar, agora tudo mudou, ele está numa transição física, e o jogador não vai poder estar contra o Bahia, o Veiga machucou, o Marcos Rocha machucou, o Luan Silva, que passou por uma cirurgia no joelho, e nós temos o Felipe Melo também fora, que até agora não voltou, preparador físico, não sei, alguma coisa não está certa, não é possível que todo jogo, um jogador do Palmeiras saia machucado, se é um entorce, é um acidente de trabalho, podemos dizer assim, tudo bem, mas o cara sente um desconforto muscular, cada jogo é um jogador, e eu estou falando demais, o Angulo era para estar sendo utilizado no lugar do Verón, o Lucha tirou ele do Cruzeiro, que estava sendo titular, e jogou ele para cá, pediu para que ele viesse para entrar no lugar do Verón, o Verón já vai voltar logo, logo, e o Angulo não foi utilizado, foi utilizado quem? Um jogo, dois, e nem relacionado no último jogo o Angulo estava, não sei se nesse vai estar, eu não vi ainda, mas nem para o último jogo o Angulo estava relacionado, o que se passa dentro do Palmeiras, gente, eu queria não saber o que se passa, eu queria não entender muita coisa, porque ali dentro é muito obscuro, vocês não fazem ideia do que acontece, eu estou falando do Palmeiras, tá, porque eu tenho contato do Palmeiras, porque eu sei, eu falo do Palmeiras, porque eu vivencio o Palmeiras, mas acredito que a maioria dos times de futebol são nesse mesmo nível aí, desse mesmo jeito, porque se a gente soubesse o que acontece ali nos bastidores, talvez a gente nem gostasse de futebol, né, talvez, peço desculpa aí por esse desabafo, mas realmente eu me sinto indignada nesse exato momento, pelo Palmeiras ter emprestado um jogador que poderia ter sido utilizado aqui, que poderia resolver todos os nossos problemas, e ele acabou de ser emprestado. Eu não consigo ficar de boa com uma situação dessa, desculpa, mas eu não consigo, tá, eu sei que hoje tem jogo, Palmeiras e Bahia, vou assistir, tem pós-jogo, acabou o jogo, eu corro aqui pro canal, ganhando, perdendo, empatando, vou fazer o pós-jogo aqui pra vocês, tá, então já anotem aí, mas tem coisas que precisam ser ditas, gente, precisam ser faladas, é, precisam ser questionadas, precisam ser argumentadas, deixem a opinião de vocês sobre tudo isso que eu falei aqui hoje, peço perdão aí se eu acabei falando demais, mas quando eu tô estressada, a cá você fala, né, é, fiquei muito irritada mesmo, gente, não queria que, que esse jogador tivesse sido emprestado, mas eu respeito a sua opinião, se você acha que não, tá tudo bem, é, é mais um jogador, deixa aqui nos comentários, belezinha, a gente se vê mais tarde aí pro pós-jogo, até o próximo vídeo, e avante, palestra. tchau, 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 Obrigado.